Fala aí galera ligado no canal! Galera, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer 3 indicações lá na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então depois que vocês assistirem esse vídeo, vai lá na descrição que eu tenho 3 presentes pra vocês lá, beleza? Vamos lá pro vídeo? E é isso aí galera ligado no canal, vamos lá pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar aqui tudo sobre análise de pagamento e eu tô utilizando as informações da plataforma do PicPay, tá ok? Então o pessoal que tiver dúvida é só entrar lá na plataforma e verificar as informações de pagamento em análise, ok? O pessoal tá me perguntando bastante aqui no canal, o pessoal tá perguntando lá na descrição do vídeo, lá nos comentários e tá me mandando perguntas também até no WhatsApp, beleza? Só que galera, vamos no que é. O que que é galera? O que tá escrito lá na plataforma do PicPay, beleza? Eu não vou ficar aqui falando que pode ser isso, pode ser aquilo. Vamos ler o que está escrito no artigo, no próprio artigo do PicPay, beleza? Então vamos lá comigo, ó, tudo sobre análise de pagamento, beleza? Por que o meu pagamento está em análise? Para garantir a segurança online, que alguns pagamentos podem passar por análise manual, que nada mais é do que uma validação de dados, para ajudar nessa validação e tornar esse passo mais rápido, siga esse espaço. Valide seu e-mail e mantenha as informações atualizadas, como telefone e e-mail. Se eu usar o cartão de crédito de outra pessoa, e se usar o cartão de crédito de outra pessoa, informe corretamente o CPF e telefone para contato do titular do cartão. Pode ser que a gente teligue ou envie notificações pelo aplicativo para validar dados. Por isso, fique de olho no seu telefone, tá? Feito isso, você pode deixar que a análise será concluída o mais breve possível. Quanto tempo dura a análise? O tempo para a conclusão da análise varia, mas costuma ser breve. O que pode atrasar é a falta de validação de alguns dados. Nossa dica é... Pega a visão aí, galera! Valide o seu cadastro e mantenha as informações de contato atualizadas. E se possível, fique de olho no celular. Podemos entrar em contato. Meu pagamento ainda está em análise, mas já aparece na fatura do cartão de crédito? Boa! Isso é uma boa notícia. Significa que seu cartão aprovou o pagamento, e para não ter problema com disponibilidade de limite, uma reserva do mesmo valor já foi feita. Em breve, a análise será finalizada e o pagamento será definitivamente na sua fatura. Estará definitivamente na sua fatura. Se por algum motivo o pagamento for cancelado no PicPay, o estorno será feito automaticamente pela gente e a operadora do seu cartão. Tem em média 10 dias úteis para atualizar a sua fatura. Galera, isso tem criado uma polêmica muito grande na plataforma do PicPay, porque são muitos dias, 10 dias demoram demais. Então, cuidado com esses pagamentos em análise, porque isso, galera, costuma dar uma dor de cabeça muito grande na galera aí. Beleza? Então, vamos lá. Como acelerar o pagamento em análise feito com o cartão de crédito de terceiros? Boa! Essa é uma ação que implementamos para te dar mais autonomia durante o processo de análise. Então, se você recebeu uma notificação informando sobre a possibilidade de acelerar a análise do pagamento, siga estes passos. Conferindo a disponibilidade. No menu notificações do aplicativo, certifique-se de ter recebido a mensagem sobre poder acelerar o pagamento em análise ou encontre o pagamento feito e confira se a opção acelerar a análise está disponível. Número 2. Verificando informações junto ao cartão. Nos lançamentos da sua fatura online do cartão de crédito, encontre o pagamento ou verifique se o cartão enviou um SMS de confirmação do pagamento. Confira a descrição do pagamento. Copie o código de três dígitos que aparece na descrição do pagamento. PicPay, estrelinha lá, né? E aí vai aparecer três dígitos. Beleza? Acessando a sua conta PicPay, número 3, né? Acessando a sua conta PicPay, encontre a transação em análise na aba Minhas, na sua conta PicPay. Toque no pagamento que está em análise, vá em acelerar a análise, cole no aplicativo o código de três dígitos que você pegou no passo 2, tá? Ao informar o código corretamente, o pagamento será aprovado. Ou seja, é uma forma, galera, de acelerar o pagamento que está em análise no aplicativo PicPay. Beleza? Caso a opção acelerar a análise não esteja disponível no seu pagamento ou você não tenha acesso à fatura, pode deixar que a análise continuará por aqui e será concluída o mais breve possível. Ou seja, galera, essa tentativa de acelerar a análise, ela não é uma questão conclusiva, tá? Eles dão essa opção para você acelerar a análise, mas isso não quer dizer que vai ser efetivado na hora. Pode acontecer de... a análise continuar com eles lá ainda, tá? Um processo de análise interna lá com eles para saber se o seu pagamento vai ser feito ou não. Por que que eles fazem isso, galera? Tem muita fraude, galera, no aplicativo PicPay, tá? Então, eles estão tentando minimizar isso fazendo esse processo de análise de pagamento. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse e se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!